E aí, gente? Vocês estão bem? Esse vídeo aqui, ó, pra começar o dia, hein, cara? Pra começar o dia, eu tô gravando o vídeo nove e pouco da manhã, tô morrendo de sono ainda, mas tudo bem. Vamos lá. Vim estar aqui na descrição, na loja que patrocina o canal. Super barato aí, individual games pra você comprar seu joguinho, tanto de Play quanto de Xbox, incluindo jogos aí que vão lançar pro Play 4. Cara do céu! Ó uma aranha! Mano, tudo, véi. Tudo tá lá. Tem um preço muito bom. Vocês não vão se arrepender. Clica aqui, que vocês vão curtir. FIFA 19 também já entrou em pré-venda. O cara tá louco, FIFA. Mano, tá da hora. E também, se você quiser aí, baixar esse tema de graça no Play 4, né, que a gente vai dar uma olhada aqui agora, foi liberado ontem dia 20, né? Tô gravando dia 21 pra postar no dia 21. Então, ontem dia 20 liberaram de graça esse tema aqui, lá pro Play 4. O que é muito legal. De graça quem não quer, não é mesmo? Nem se for só pra você botar na tua conta. Ah, eu não vou usar isso. Eu odeio Assassin's Creed. Tá, véi. Mas é de graça. Só pega, bota lá, véi. E você fala, ó, tenho 20 temas pros meus... Aí você fala, você chega pros teus amigos e fala assim, ó, tenho 20 temas. Tenho mais temas que você. E você taca na cara, tá ligado? Tô zoando, cara. Faz isso não, tá? Mas, enfim. O tema é bonitinho. Um tema dinâmico aí pra já entrar no clima do Assassin's Creed Odyssey, né? Link vai tá aqui na descrição, direto da loja aí do Assassin's. O tema é simples, mas é um tema que é pra você já entrar no clima, né? Daqui a pouco tem Assassin's Creed Odyssey lançando e tudo mais. Tem essa arte bonitinha aí. Vocês vão ver quando muda pra cima, muda ali também. Tem os... esse somzinho também bonitinho, né? Enfim, link tá aqui direto da PSN pra você adicionar a tua conta. Ok? Então é nóis, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Um vídeo super simples, mas daqui a pouco tem mais. Esse daqui é só pra começar o dia, né? Então é nóis, galera. Valeu. Vou ficando por aqui. E aquele abraço.